This is the tale thus far Vou deixar de fazer um resumão aí, aí eu falo E aí Luis, boa noite Now, go as the crow flies Or your brother is lost Boa noite, Andri This place looks familiar É um inferno, cara This is the dark reflection of the crystal star A realm where demons Rather than angels keep watching But corruption turned their gaze inward And what they saw there Destroyed them What of the key It remains within Bound by a powerful master Welcome to the dark And the portal If you're following me Nothing Nothing of the sort I've come to part Demons from their coins And I've come from their souls Are we so different Are we so different? I'm looking for a key Into nothingness Beware of what you find On Samael's throne And whom Rumors are all that escape the vortex Of a mad queen Lilith Who still clings to rum Lilith Why am I not surprised Why am I not surprised? Samael was there when I fought the Nephilim No doubt watching With great interest The demon Samael plays a game of his own devising Then we are his pawns I've heard of this place The Blackstone Yes, the throne of Samael The Blood Prince The Red Wanderer He has many names Yet one home Not much left Corruption devours The Blackstone As it has countless worlds As it will the Forgelands The Undead Plains Even Earth That is Corruption What does it seek? The End of Existence itself And in its place Nothingness And how do we fight that? We don't Your precious Babin's only serves to stay his hand But what do I know? I am but a simple merchant The End of Existence The End of Existence Thanks For the warning Who can come out now? Lilith A Rainha Demonio Nossa Esse inferno Tá bom demais Do you blame me for hiding? You are death Where you ride No one is safe Not even your mother You are not My mother Did I not create Absalom From the mingled dust Of angel and demon And from that first Nephilim Were not the rest formed They were brothers To the horsemen Yet when the riders slaughtered the Nephilim Only you showed remorse Why did you not cast the amulet into the abyss? As the council ordered Why spare their souls? If not to one day undo your sin My sin? This corruption was born in Absalom It rises from him like a black tide and you, mother Must help me stop it Where is the demon key? Where is her? In Samael's keeping But... He is gone now And the key has vanished Oh... Don't worry, my child Time... Like sin... May be undone With this... You can return to the past To Samael's stronghold before his fall And find the demon key Please... I only ask that when you reach the well of souls You will answer your heart And resurrect the Nephilim To the OPEN To the OPEN Of course This is it I have no soul To a demon key To a demon key That is the TransEven To the Saiyan To the Saiyan And be done To a demon key In the area To the Saiyan It doesn't matter It needs to be done To the Saiyan Tchau. 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 Não. Eu matei o errado. Ou se chamaram outro já. Não é possível. Tá bom já desse bicho. Já aprendi que ele é forte. O cara mandou outro mesmo. Pegadinha, né? Ô, glória! Caraca, velho! Ok, aqui. Não sei o que eu estou fazendo, eu só estou indo, velho. Até empacar de novo. Cordo, cordo, velho. O Conselho de Childe envia apenas um cavalo, mesmo para o passado. Não. Este visito é... ...unsanctionado. Na verdade, ninguém sabe que você está perto. É, todo mundo sabe a verdade. E, por causa da caixa, pode ser um pouco mais difícil de ver. Porra, o cara é Magneto, mano. Perdeu de Grey. Flau e castigas de um ponto perfeito. Absalom é sempre mais forte do que o resto de você. Não. Você me encontrará muito forte. Samael. Samael! Samael! Sim. Você tem sobrevido muitos obstáculos para estar aqui antes de mim. Mas, às vezes, o herói morre no final. ... ... ... ... ... ... ... Ah, você vai surregar a chave? Ou eu tenho que levar? Orsona, você já sabe o que eu tenho feito. Ah, meus zumbis estão voando! Oh, caramba! Calma! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, mano, eu nem terminei essa campanha, nova campanha você mostra quando você acabou a campanha que você está jogando no momento, você não me joga coisa que você nem sabe se eu vou fazer ou não na minha cara. Puta, mano, isso é realmente, nem vou ler, que foda-se, não vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é o que todo mundo fala, sempre tem volta. Começa a achar que a corrupção é os puzzles. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Errar é normal, você não pode insistir no erro, insistir no erro que está errado. Eu estou indo devagar para fazer um drama, eu gosto de fazer drama. Poxa, mas a esquiva era para pegar o timing, se não tem timing, vai errar mesmo para fazer o que? Eu peguei o timing não, eu tive uma tentativa. Que bom que foi de primeira, depois que eu cumpri a poção, eu tive que gastar 3. Ela estava andando igual a ele. Você nunca pensou, Tess, por que você não está atento? Enquanto aqueles em torno de você morreram e morreram com a corrupção? Poderia ser que você já esteja abençoado pelo mal de perdoação? Como você pode derrotar aquele que se torna seu próprio coração? Você não pode me impedir sem o que nunca derrotar sua alma! Eu vou condenar minha alma para salvar a alma do meu irmão. Avatar do caos. Um tapa é metade da minha vida. Tudo bem pra caramba, gente. Maravilha! Um tapa é só metade da minha vida. Uh! Beleza! Vai zumbi! Vá, curvo! Uh! Caraca, velho! Você nem pulou em cima de mim e deu dano! Pô, já vi que isso aqui vai... Nossa! Vai ser muito bacana essa luta, velho! A outra já estava, ó... Bacaninha! Imagina essa! Pure! Tenta aí! Tenta aí! Tenta aí! Pou! Tenta aí! Mas se eu já está, tô acessando! Não! Tenta aí! Puta aí! Tenta aí! Ah! Tenta aí! Tomou rapaz B Ai Second phase, boys Ele tá maior Majin Buu, Super Buu agora Uh Over Zumbi Regra do Dark Souls Quanto maior o inimigo, mais lento ele é Eita porra Tudo isso porque eu fiquei longe Perdi a metade da vida Third phase, boys Agora vamos pro Kid Buu Dei Cara, ele começou a diminuir de tamanho, por um momento eu achei que ia ser o Kid Buu mesmo Eu tenho medo aqui, eita porra Eita porra Eita porra Que isso Me larga, me larga, me larga, me larga, me larga Que isso Não pode isso não, velho Aí roubou, né Roubou, não pode roubar Roubando até eu ganho Posso jogar? Obrigado Pera aí Pera aí Poção Poção Curvo Zumbi Nossa, o que que é isso? Eu não sei Não tô vendo nada Ah, então toma esse aqui, ó Curvo Você não é páreo para mim, Kid Buu Ah, de novo não, velho Ainda bem que eu enchi a minha vida Sai, sai, sai Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho Ah, eu apertei x muito rápido e não foi, velho A velha iludou, não! X, 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 X... Aff, não dá tempo, cara. Não, não é o Guerra, velho. Ainda bem que a história nem é confusa, a galera nem tá perdida, né? Vai, zumbi! Não! Vai! Morre, filho da puta! Corvo! Vai, Corvo! Xazém! Eee, peidou pro Corvo, né? Peidou pro Corvo! Xiblimbas! Xibléão! Pelo menos tem som, né, velho? O ponto positivo da Kansi no final. Eita! Hmm! Fall castigo! Viu! Cássio! É o seu irmão Sim, é o Elementor do Max Steel Eita porra, três conquistas de uma vez só For My Brother, nome da conquista A True Horseman, mais um, cara, foi quatro conquistas Então acabou o jogo Mata todo mundo É bem simples E ainda mais difícil Eu não estou com humor para ridos, Crowfather Você pode tapar o poder do mundo para voltar ao Reino do Mano Ou você pode resurrectar o Nephilim Mas conheça que escolher um Vai para sempre desligar o outro Do jeito que o mundo está agora, os humanos não sobrevivem 10 minutos Depois você reanimar eles A real é essa Meu irmão War Eu o protegeria em cima de tudo Para voltar o homem à terra Vai requer um sacrifício Vai aparecer o Illidan agora Aí ele foi parar no Arquivit e virou o Illidan Na terra desligada O seu irmão War Havia matado o destruidor É verdade Você será escutado A cidade branca por certinho O consul E vai haver outros Você faria essa guerra alone? Não 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 É que arranjaram o substituto, né? Estagiaram assumir a morte ali Já que ele se matou Beleza, mano, acabamos, velho Nem acredito Acabou, velho Ai, glória Não é sem puzzle, galera, por um tempo agora Acabou Caraca, parceiro A galera da programação tem umas sérias ressalvas pra vocês Estou bem triste Acabou, velho Nossa, mano Enfim, só fazer minhas considerações finais aqui, né Que vai pro YouTube, vocês já sabem Bem editado, porque Puzzle Ciders não é o jogo que eu quero mostrar pra vocês Eu quero mostrar o hack and slash com a história Que, por sinal, a história Desse aqui é bem Confusa Sério, a gente só vai perceber aqui No metade do jogo Que o jogo se passava Durante os 100 anos que o galera tá preso No primeiro jogo Mano, vocês podiam claramente ter seguido a história A partir do chamado dos Caladeiros do Apocalipse Que eu acho que seria muito melhor que essa ideia de Ah, eu preciso restaurar a humanidade pra salvar meu irmão Tipo, a gente já sabe que ele voltou, velho Então Não importa como, tá ligado? Eu não ligo Pra mim não importa como Eu quero saber o que vai acontecer A partir dos Todos os Caladeiros na Terra É isso que eu quero saber o que vai acontecer Então a minha ressalva é essa Eu acho que ele devia ter conseguido Ter focado em continuar a história Não ter voltado pra fazer um Meio que um prequel Pra voltar na história do Guerra de novo Que a gente já viveu a história dele Não tem por que voltar na história dele A intenção é Pra mim O que eu imaginei desses Darksiders seria Darksiders 1, Guerra Darksiders 2, O Morte Darksiders 3, A Fúria Darksiders 4, O Conflito E um, sei lá Um Darksiders 5 Com os quatro juntos Numa Na mesma história que você joga com os quatro Eu acho que esse seria o cenário ideal Não sei quais são os planos da empresa Sinceramente Eu não sei quase nada de Darksiders Mas pra mim O cenário ideal pra mim seria esse Porque você explora bem cada um dos Cavaleiros E depois você pode jogar com os quatro Num mesmo jogo só Que vale bem a pena Eu diria, né Talvez até um co-op Eu não sei, seria bem legal um co-op De hack and slash É bem legal quando fazem isso Enfim As minhas ressalvas também incluem As mesmas que eu fiz pro primeiro jogo Se esse jogo não tivesse puzzle E ele focasse só na história O jogo seria extremamente curto Tirando sidequest Que é completamente inútil Não agrega em porra nenhuma Você não precisa fazer sidequests Pra zerar o jogo Eu mesmo não fiz a maior parte delas É... O que mais? É, os puzzles, né Que eu já reclamei pra caramba Puzzle completamente desnecessário De um negócio Que você nunca imaginaria Que, sei lá Um anjo ou um demônio Tivesse saco pra fazer Pra abrir uma porta Ou mexer uma alavanca Que vai mexer um pêndulo Que vai abrir um portal no chão Que volta no tempo Que não sei o que É muito desnecessário É muita enrolação Eu entendo O cara quer colocar puzzle Tem gente que gosta mesmo Mas se você vai colocar um puzzle Pelo menos faça alguma coisa Que tenha sentido Pro universo Não sei Porque como eu já disse aqui Na live Provavelmente vai estar cortado Não sei se vai entregar nos vídeos Mas enfim Todo esse apocalipse que aconteceu Provavelmente foi porque A galera tinha que resolver puzzle Falou Meu Eu prefiro deixar o mundo acabado Que resolver puzzle Então deixa quieto Ó Passa pra outro Aí vem o trouxa aqui Que sou eu no caso Fazer os puzzles Pra resolver a treina do mundo Fora isso É um bom ranking slash Comparado com o primeiro O sistema de combate Melhorou bastante As magias Você sente que elas estão melhores A variedade também aumentou mais Tem magia de combate Tem magia de necromante Que foi a que eu foquei Porque acho que a maioria Foca nas de combate Eu acho o necromante Muito mais legal Mas é questão de gosto As duas árvores Tenho certeza que são bem legais Se você explorar elas E conseguir encaixar os combos Bem Certinho Infelizmente Nos bosses É bem difícil você acertar o combo Porque eles vão sempre quebrar Seu combo E a graça do reset É você fazer os combos Inteiros Mas enfim Não deixa de ser um jogo bom Eu não diria que é Ótimo Por causa desses problemas Que eu citei Mas é uma questão de gosto pessoal meu Aí vai de vocês Querer jogar ou não E acho que é isso gente Então Darksiders 3 Assim que Entrar uma promoção bacana Porque Eu não pago pra assistir em jogo Porque eu não sou milionário Assim que entrar uma promoção bacana Começa a gravar Dark Souls Dark Souls Darksiders 3 Em live E pra quem ainda não sabe A live está acontecendo na Twitch Twitch.tv Barra Zangijão Então gente Até a próxima Até o Darksiders 3 Um abraço Falou Tchau Tchau